E aí pessoal, bom dia! No vídeo de hoje vai ser compra do mês. A gente faz compra na cidade vizinha, a gente não faz aqui porque aqui não tem mercado grande. Então na cidade vizinha é mais fácil pra gente. Então é isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Bombril Bombril Sabão em pó brilhante Comprei dois Comprei quatro sabonete Mas aí só tava três Comprei essa Comprei essa pedra da azulim Que é muito boa Muito cheirosa Que tava barato Um cotonete Porque eu já tinha dois em casa E um comfort Uma caixa de sabão em pó brilhante Papel toalha E E Shampoo e condicionador escala Eu não compro muito Porque depois eu compro mais Quando eu vou na cidade Comprei um pote de escala Comprei dez Detergente Mas aí eu só coloquei quatro Comprei também dois papéis higiênicos Doze rolos Comprei também Alho Que tava bonito Sem casca E batata E a cebola E a cebola Eu não compro muita coisa Porque eu faço feira aqui onde eu moro E também tinha comprado uma bucha Que eu esqueci de falar É isso Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Comenta Se inscreva no canal Ajuda muito Então é isso Tchau 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 Tchau